Canal do Vovô Uma belíssima jogada do Magno No peito da pequena área Fuzilou o goleiro da Ilson E faz explodir a torcida alvinegra Em todo o Nordeste brasileiro Pra minha alegria Pra nossa alegria Valeu Luiz Guilherme Valeu Jota O escanteio cobrado da direita A bola na área e o cabeceio foi do Ilha Ele colocou no segundo pau Onde estava ele o Magnata Matou bonito no peito E mandou uma bomba Vencendo o goleiro na Ilson Açanhando e deixando a torcida alvinegra Na maior felicidade agora River Tem um Ceará Também um Magno Alves